Um áudio enviado de Paulinha Abelha para Andressa Viana, esposa de Marlos Viana, tem repercutido grandemente na internet devido a fala da cantora que acabou falecendo recentemente. Paulinha fala em deixar um legado positivo aqui na terra no áudio publicado pela própria esposa de Marlos recentemente como homenagem, afirmando que era um dos últimos áudios recebidos. Ouça. Obrigada por tudo, viu? Pelas palavras, muito obrigada. Eu fico feliz demais, feliz, feliz. Quero deixar um legado muito bom aqui na terra. Se não for para eu fazer o bem, minha filha, o mal, eu não quero fazer, não. Deus não vai permitir, não. E como não amar a tia Andressa, maravilhosa? Também amo você, minha princesa. Você é muito iluminada, viu? Fazer a canção de amor, cantar pra você. Sobre isso, Marlos Viana comentou em entrevista recente e disse que parece até que ela sabia o que ia acontecer. Olha só. Peça com a cantora. Ela mandou um áudio pra minha esposa, tão lindo, cara, o áudio. Eu queria que vocês ouvissem esse áudio. A minha esposa postou, ela falava... Andressa, até a minha mulher era louca por ela. Chorou tanto, se ajoelhou tanto, pediu adeus. Ela disse, Andressa, se eu não estiver nesse mundo pra deixar um legado de amor, de onde eu não quero fazer. Foi a última frase que ela falou. Eu quero deixar um legado de amor nesse mundo. Parece que ela estava adivinhando. E ela deixou um legado lindo, gente. Lindo, lindo. Eu queria muito que vocês pudessem conversar com ela. Que ela tivesse entrado na vida de vocês. Vocês entenderem essa dor que a gente está sentindo. Que ela tivesse entrado na vida de vocês. Que ela tivesse entrado na vida de vocês. Que ela tivesse entrado na vida de vocês. Que ela tivesse entrado na vida de vocês.